Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo hoje, gente, vai ser um vídeo daqueles que eu gosto muito de fazer nesse canal, que é de resenha. Mas eu confesso que eu ainda não entendi qual o sentimento que eu estou em relação a esse livro, gente. Ponto. Da Cestante. E eu acho que a minha maior frustração com esse livro é ele ser da Cestante, porque tudo que a Cestante faz, eu amo. E esse livro, ele me deixou com raiva pra te falar a verdade. Vamos falar um pouquinho da parte técnica dele. Eu não sei porquê, gente, veio um pedacinho de plástico no começo e um no final. Enfim, vamos fazer quase um box. Ele tem essa... Ai, não sei se é jacket, acho que é jacket que eu chamo, né? O livro, na verdade, ele é assim, laranjado. E aqui atrás ele fala, um pequeno livro para ajudar qualquer pessoa, grande ou pequena, a fazer uma pausa, respirar fundo e alcançar o espírito, que era Scott. E aí ele tem essa jacket que ele pode ser laranjado, ele pode ser azul ou ele pode ser amarelo. Então, sim, até então, essa proposta inicial de ser uma coisa assim, eu gosto. Agora, o livro em si, gente, por que que eu falo que foi uma decepção? Pelo que eu entendi, o objetivo do livro, aqui fala que o Kieran é um fotógrafo neozelandês que, por acaso, escreveu um livro para criança. Então, talvez eu não seja público, não sei. Mas, assim, eu adoro livro com essas diagramações diferentes. Mas, pelo que eu entendi, esse era um livro para ajudar pessoas ansiosas a acalmar. Mas, comigo, aconteceu o contrário. É um livro, assim, fofo, bacana e tal, que eu fui... Ele me deixou nervosa, porque, sério, talvez, gente, essa Godfans, a resenha vai ser uma mistura de revolta com desabafo. Então, assim, talvez me ajudem aqui a compreender e talvez eu esteja ansiosa demais para perceber por que eu não gostei, mas, enfim... Ele começa falando que ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Então, gente, eu poderia fazer um vídeo lendo o livro. Então, eu ajudo para vocês aqui. Como você está? Vamos lá. Vou mostrar rapidinho para vocês. Está bem? Ou você está se sentindo um pouquinho ou um pouco ansioso. Estou aqui para te ajudar. Eleva o tempo que precisar. Só olhe para mim. Tudo vai passar. Meu nome é ponto. É um prazer conhecer você. Ou que você acha que um ponto pode fazer. Eu posso virar... A gente, isso aqui foi engraçado. Então, abro um parênteses. O livro não foi de todo ruim. Ele fala que ele pode virar para a esquerda. Ele vira um risquinho, porque ele é um ponto. Eu posso virar para a direita. Aí, gente, talvez durante a resenha eu vou entender e vou gostar. Eu posso olhar para cima e ele vira outro risquinho. Meu Deus! Pode olhar para a lua, para o sol, enfim... E aí, ele vai falando que, se precisar, a gente pode preparar. Fala para respirar. O negócio de respire fundo, para mim, me estressa mais. Mas, enfim... Puxa, fala pelo nariz. Esvaziando o pulmão. Aí, nós já estamos no meio do livro já. Adivinha só? Você sabia que, a partir de coisas pequenas, podem surgir grandes coisas? Então, inspire outra vez. Deixe sair. Aí, ele vira um coração. Depois, ele vai virando um coração brandão. E ponto. E aí, espero ter ajudado. Se você se sentir ansioso ou um pouco estressado, o ponto estará aqui. Sério. Tipo assim... Eu gosto dessas propostas de livros. Gosto muito. Mas, esse... Não me pegou. Não me pegou mesmo. Fala falando. Eu acho que ele me deixou mais ansiosa. Mas, assim... Enfim, é um livro relativamente bonito. É, igual eu mostrei, né? Tem toda a parafernália aqui, que eu gosto. Só que, o que eu vou fazer com esse livro? Ele vai virar um livro de colagem. Se eu vou fazer colagem, assim, disso aqui... E ele vai servir como um livro que me ajudou com a ansiedade, porque fazer colagens e desenhar me faz bem. E ele vai ter cumprido o objetivo dele. Eu vou ter um livro de colagem de capa dura, que pode ter três cores diferentes. Sério. Então, assim... Eu quis fazer essa resenha só para mostrar esse livro, porque... É igual eu falei, gente. Eu costumo muito. Eu faço resenha para ajudar as pessoas a comprando um livro. Mas, na hora que eu vou comprar um livro, eu não olho resenha. Eu olho para o livro. Eu olho para a capa. Eu olho para o título. Eu leio o cismei. E eu não leio o sinopse. Eu tenho um livro que eu detestei, porque eu não lia sinopse. E o sinopse falava que o livro era um livro de romance, em outro aspecto. E eu achei que o livro era de não ficção, por causa do título. Então, assim... Eu não pesquisei nada sobre esse livro. Eu acho que eu vi ele numa feira, o ponto. Eu falei, gente, que legal. E vi que era de frases, assim. Eu falei, gente, deve ter uma sacada bem legal. Eu pensei que ia ser tipo isso aqui, ó. A parte que falta. Porque a parte que falta também é uma parte redonda, que tem um pedacinho que falta. Eu imaginei uma coisa que seriam poucas frases e que me trouxesse uma profundidade de... Tipo assim... Sim, eu esperava a profundidade de um livro de frases. Ok. Gente, é porque existe um que entrega. Então, eu imaginava isso. Não um livro somente pra incentivar a pessoa ansiosa a respirar e esperar as coisas acontecerem. Então, assim... É isso. Essa é a resenha do ponto. Uma resenha confusa. E que eu ainda não sei exatamente o que eu penso sobre ele. Mas eu achei que vale a pena vir mostrar aí pra vocês. E se alguém ainda assim tiver interesse de comprar o ponto, vai ter link aqui embaixo na descrição do vídeo. Do link da Amazon. Que quem compra através do meu link ajuda o canal a crescer. É isso, gente. Se inscreva aqui no canal. Costuma ter resenhas mais práticas, diretas e pontuais. Essa aqui ficou meio assim. Comenta aqui. Me ajudando a auxiliar. Comentário fofo, tá, gente? Comentário positivo. Se for pra vir me xingando da minha incompreensão sobre isso, não precisa. Muito obrigada. É... Comentário amoroso, empático. Ajudando a entender um pouco mais sobre o que você achou dessa possibilidade. Ou se você tem livros pequenos e profundos pra me indicar também. Eu vou ficar muito feliz, tá bom? No mais, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.